Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos operar o Vibrate com o sensor CR101 juntamente com os acessórios para montagem e posicionamento do sensor nas ferramentas a serem utilizadas. Juntamente do kit do Vibrate temos o sensor CR101 e os acessórios para fixação do sensor nas ferramentas. Agora com o CR101 vamos selecionar um dos adaptadores do sensor para a ferramenta que iremos utilizar, nesse caso vai ser uma parafusadeira. Antes de selecionar um dos adaptadores, primeiramente temos que ter conhecimento da empunhadura da ferramenta na mão do colaborador. De acordo com a empunhadura da ferramenta a ser utilizada, temos que ter noção de como será o posicionamento durante a operação. Então temos aqui o posicionamento, agora vamos selecionar um dos sensores que deixe mais confortável a empunhadura para o colaborador. Dos adaptadores para o sensor temos o tipo T, o tipo bloco e o tipo barra. Do bloco já temos um vídeo pronto que você pode consultar e visualizar aqui na descrição do vídeo. Para esse modelo de ferramenta temos duas possibilidades de utilizar esses adaptadores. Depois temos aqui o tipo barra, notem que ele tem a curvatura ideal para o posicionamento do sensor. Então aqui eu já tenho uma noção de como ficaria ele juntamente na mão do colaborador. Também tem a possibilidade de utilizar o tipo T, que é esse que fica entre os dedos. Então ele ficaria posicionado dessa forma, na mão do colaborador. Nesse caso eu optei por utilizar o adaptador de sensor tipo T. O primeiro passo é posicionar o parafuso na chave Allen. Posiciono ele, pego o adaptador T e insiro o parafuso aqui. Notem que ele já sai aqui na cavidade do adaptador. E agora com o sensor eu vou posicionar, girando o parafuso no sentido horário, para fixar o sensor no adaptador de mãos e braços. Antes de posicionar o sensor ao vibrate, vamos posicionar na mão do colaborador para verificar o posicionamento do eixo X. Para o posicionamento do eixo X, entre os dedos vamos posicionar aqui o adaptador tipo T. Notem que o cabo está voltado para frente. Eu preciso que o cabo fique voltado para o meu braço. Então ele vai ficar posicionado dessa forma aqui. Notem que minha palma da mão está voltada para o outro lado da ferramenta. Automaticamente agora eu tenho posicionado o eixo X paralelo à palma da minha mão. Com o vibrate em mãos, pressionamos o botão laranja para ligar, sem o sensor conectado ainda. Sensor desconectado. Agora eu vou conectar o sensor ao medidor de vibração. Notem que quando eu conecto o sensor, ele vai perguntar para mim qual o sensor que foi conectado. Esse é o CR101, não o de corpo. Esse é o de mão e braço, então aperto para baixo agora e confirmo em seleção. Mão e braço. Nome, serial e sensibilidade, eu já tenho conferidos, então vou em voltar. Aqui em sensor, eu vou até sair agora e confirmo em seleção. O equipamento está pronto para medir. Então agora vamos dar início à avaliação com a ferramenta parafusadeira. Sensor configurado. Para dar início à análise, vou pressionar seleção por 3 segundos. Vou no primeiro item que é em ensaio, confirmo em seleção. E vou clicar em iniciar. Dessa forma eu já tenho os registros de vibração a partir do momento que eu aciono a minha parafusadeira. Após finalizada a medição, é importante que o colaborador não solte a ferramenta ou não entregue o sensor diretamente para você. É importante que ele continue segurando o sensor e o seu equipamento para que seja finalizado manualmente no equipamento, como eu vou mostrar agora. Agora, pressione a tecla CEL por 3 segundos. Vamos no menu de ensaio. E parar. Concluída a nossa medição. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, acesse o nosso site ou fale com um de nossos consultores. análise. Tchau. Tchau, tchau. E aí